E olha, termina hoje a campanha de multivacinação, então é um recado importante para os papais de toda a região. O repórter Michele Bacilar está ao vivo no postão de Aracatuba e tem os detalhes para a gente. Michele, bom dia para você, conta para a gente, como é que foi? Muita gente procurou os postos de saúde para se vacinar? Bom dia, Casa Grande, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Muita gente procurou sim, viu, Casa Grande. O número chegou a quase 1.500 entre crianças e adolescentes vacinados. Foram quase 3.000 doses aplicadas durante a campanha, segundo a Secretaria de Saúde de Aracatuba. Nesses 12 dias de campanha, muitos pais levaram os filhos até os postos de saúde. Cerca de mais de 1.000 crianças foram até as unidades e só metade delas precisou ser vacinada. Mais de 700 adolescentes também compareceram aos postos de saúde e 62% deles precisaram atualizar a carteirinha de vacinação. Isso mostra aí que a adesão da campanha foi boa, mas ainda dá tempo de quem não foi vacinado ser vacinado, receber aí a dose. Os postos de saúde vão atender esse público aí que precisam de vacina até as 5 horas da tarde em qualquer posto de saúde aqui de Aracatuba. É importante manter a carteirinha atualizada, né, dá tempo a parecida. A parecida é diretora de assistência básica aqui de Aracatuba. Fala pra gente, por que é importante manter a carteirinha em dia? É muito importante manter a carteirinha em dia porque a vacina, ela age como um mecanismo de defesa e proteção, tornando um escudo de proteção para vários tipos de doença. E crianças e adolescentes têm vacinas aí específicas, né, que são muito importantes. Sim, o município oferece para todos os moradores da cidade vacina de zero, né, que é a BCG, até 60 anos tem vacina disponível para todos. Fala pra gente, na questão dos adolescentes tem a questão do HPV, né, muita gente foi vacinada, muitos adolescentes foram vacinados nessa campanha. Sim, inclusive nós ficamos muito felizes com a adesão, foram vários adolescentes, principalmente os meninos, porque é um público-alvo que nós tínhamos, assim, uma preocupação. No entanto, nós ficamos muito contentes com a adesão dos meninos contra a vacina HPV. Fala pra gente, a parecida, quem? O pai que levar o filho hoje no postinho de saúde tem que levar o quê? Sim, o pai que levar a criança hoje, o ideal é que ele leve a cardeneta de vacinação. No entanto, é bom lembrar que mesmo terminando a campanha, as unidades estão abertas e com vacinas à disposição. E quem perdeu a carteirinha? Quem perdeu a carteirinha, nós temos um sistema, tá, onde nós anotamos as vacinas, e quem perdeu a carteirinha pode comparecer. Que o pessoal da unidade está apto pra procurar fazer o levantamento e dar continuidade a esse tratamento das vacinas, tá? Ok, a parecida, obrigada pelas informações. Lembrando, então, que a vacina está disponível pra crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. Os pais, aí então, Casagrande, devem procurar até às 5 horas da tarde a unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Exatamente, isso vale não só para a Satuba, como para outras cidades da nossa região, afinal, a campanha de multivacinação é nacional. Obrigado pela participação, Michele, bom dia pra você.